...pela camisa e lá vem contra o ataque do Atlético, arrancada do Marcos Guilherme, tocou ali para o Hernandes, Barrientos vai passando, ele preferiu trazer para o pé esquerdo a batida, sobrou para o Crisão, para fora! Ele não estava impedido não, né? Ela pegou nele no meio do caminho e de repente ele se viu livre na entrada da grande área, olha só, posição legal, ele poderia até ter avançado, até dar um toquinho na bola, ele prefiriu finalizar, acabou chutando para fora. Banco de reservas do Santos Futebol Clube, Gustavo Henrique, aí o Thiago Maia, apertado pelo Eduardo, perdeu a bola, botou na frente o Eduardo, Thiago acompanha, Eduardo ganhou, lá vem cruzamento na área, Marcos Guilherme, meteu a bola para fora! Um bom momento para Juliano Beletti analisar estes primeiros 13 minutos, Beletti. Bom jogo de futebol, 12 equipes ofensivas, Santos bem na marcação, mantendo as linhas mais próximas, dando pouco espaço para o Atlético Paranaense. Olha a tentativa do Crisão com Marcos Guilherme, lindo, lança, abriu espaço, a batida para fora! Jogada espetacular do Marcos Guilherme com o Crisão! Ficou na cara do golvete, ele toca, o Crisão devolve, ele faz um lindo drible da vaca em cima do David Brás, bateu no cantinho e já estava saindo para o braço! Errou por Poma, que linda jogada, Beletti! Como a tabela pode ser bem feita, ela é efetiva também, né? A tabelinha se tirou 3, 4 jogadores do Santos da jogada. Pare como o Santos avança a marcação, deu certo, o Geovânio roubou a bola, bateu para trás, ouviu o desvio, o giz da pênalti! Pênalti para o Santos! O desvio na mão do jogador do Atlético Paranaense para a comemoração da torcida, Cadu não se conforma, é aquele pênalti que a gente tem dito, né? Eu tenho até brincado, é o pênalti moderno, né? Porque a bola bate no braço, agora eles estão vendo o pênalti, reparei, ele está com a mão correndo na grama, esse lance vai ficar, aí essa visão vai dar mais clara, ele está com o braço esquerdo, direito no chão. Ele está achando atenção para alguém ali, que está pisando na linha da área, partiu o Ricardo Oliveira, a batida, defendeu o Averton! Bola no chão, no cantinho, o goleiro do Atlético foi lá e botou para fora! E ele agora fala, povo, vamos prestar atenção na bola! Ricardo bateu no chão, bateu lá no cantinho, o Averton foi pegar! Vibração do torcedor atlaticano, o Santos tem escanteio pelo lado esquerdo. O juiz de novo chama atenção para os jogadores lá dentro da grande área. Autorizado o Marcos Guilherme, perna direita, ele bateu direto, Vanderlei! A corrida do Eduardo, Walter já está lá no meio da área. Eduardo teve que prender, solado ali pela matacinha do Gustavo Henrique. Esse passe, né? E agora, ele bateu para cima. Vai voltar. Luizão. O Eduardo olhou para a grande área, lá vem cruzamento, olha o fã! E o tempo para fora! É ainda a grande chance deste começo do segundo tempo. O Pedro de Brás estava marcando mal, né? Estava muito à frente, o Walter por trás dele, sozinho, quase fez o gol. Gabriel. Gabriel tenta de novo o Geovânio. Geovânio prende. Em cima de dois, conseguiu passar a linha de fundo, olha o Ricardo! Deu fundo, é o Everton, Ricardo! Atravo! Ele faz uma linda finta em cima do Ruschel. Aí, a primeira defesa do Everton, e na segunda, ele entrou para furar a rede, né? Aí, acabou pegando na trave. Que chance teve o Santos, hein? Na primeira, o Everton fez uma defesa difícil. E na segunda, a trave até balançou. Já teve alteração. Aí, a bola lançada para o Walter. Seca vai acompanhando. Walter chegou para o cruzamento, a bola na grande área, a bola saiu, o goleiro da bola, vai entrando! Que grande área! O Paulo, o Roberto, o Alves Júnior. Acho que vai ser exposto, porque a bola vem cruzada. Douglas, espalma o Vanderlei! Aquela cabeçada de Almanac, né? Aquela que vem para o chão. O Vanderlei fez uma defesa realmente espetacular jogando para fora. Você está revendo aí o Douglas, que o time é grandalhão. Hoje vai derrotando o Vasco, dando alento à sua torcida. E o Vasco vai se afundando, né? Cada vez mais na última posição. Bola fechada, Vanderlei! O Hernandes estava tentando um gol olímpico ali. Obrigado.